E aí, pessoal? Beleza? Se você está passando por uma fase difícil na sua vida nesse momento, se você está passando por uma fase de nãos, provavelmente você vai se identificar com esse vídeo. Antes de começar esse vídeo, deixa eu te dar um aviso. Muitos de vocês pediram pra que a Semana de Influenciadores voltasse. Então nós estamos fazendo novamente a segunda remessa, a segunda versão. Então nós teremos novamente a Semana de Influenciadores. Então fiquem ligados pra você não perder. Combinado! Eu estava num dia bem difícil, bem difícil. O dia que eu tinha visto mais um teste negativo. E eu queria muito que fosse um teste positivo. E no dia seguinte eu ainda estava mal. E eu coloquei uns louvores pra tocar na TV no aleatório. E teve um momento que um louvor começou a tocar. Um louvor que falou tanto comigo. E esse louvor dizia assim... Deus está cuidando de mim. Nos detalhes cuida de mim. E eu sei que eu canto muito mal. Mas que você possa entender. Que mesmo desafinando. Jesus quer falar com você. E Deus ministrou algo tão poderoso comigo naquele dia. No momento que eu ouvi essa canção. Que eu precisava fazer esse vídeo. Recentemente Deus tem me ensinado a agradecer pelas coisas que eu não gostaria de estar vivendo. Parece contraditório. Totalmente. Porque coisas que nós não gostaríamos de estar vivendo. A gente pede força. Deus me dá força pra lidar com esse problema. Deus me dá força e paciência pra lidar com isso aqui. Mas a gente não agradece por esse problema. Porque é óbvio. Quem vai agradecer por problema? Mas Deus tem me ensinado a agradecer pelos problemas. Por exemplo. Uma coisa que eu quero muito no momento. Que eu só falo nisso. Me perdoe. Mas uma coisa que eu quero muito é babies. Vocês sabem. Eu sei. O mundo sabe. O universo inteiro sabe. Que eu e o Sam queremos babies. E Deus começou a ministrar no meu coração. Sobre eu agradecer pelas coisas que eu ainda não tenho. Isso era muito contraditório pra mim. Mas eu comecei a falar. Obrigada Deus. Porque eu ainda não tenho filhos. Obrigada Deus. Porque o seu nome deu filhos. Obrigada Deus pelos sonhos que ainda não foram realizados na minha vida. Pode parecer confuso. Mas eu comecei a entender. Que eu não precisava apenas pedir força. Ou paciência a Deus. Pra passar pelos processos. Que Ele está me permitindo que eu passe. Mas eu precisava também ser grata por cada processo. Até os processos ruins. Até os processos difíceis. Mas eu estou com aquela palavra no meu coração. Aquela palavra na Bíblia que diz. Em tudo dai graças. Não é somente sobre você pedir força. Não é somente pedir paciência. Ou pedir graça. Pra passar por um processo. Mas é também você ser grato. Por estar passando naquele processo. Afinal de contas. Se eu tenho convicção. Que Deus está no controle da minha vida. Se eu tenho convicção. Que Ele que rege cada um dos meus dias. Se eu tenho convicção. Que Deus está cuidando do meu futuro. Se eu tenho convicção. Que Deus olha pra mim todos os dias. Ele contempla os desejos do meu coração. Se eu tenho convicção disso. Eu sei que nada que acontece na minha vida é por acaso. Tenho o dedo de Deus naquilo. Até as coisas ruins. Sim. Porque tudo faz parte do plano de Deus pra minha vida. Não só as coisas boas. A história de Jó reflete isso. As coisas ruins que aconteceram na vida de Jó. Foi permissão de Deus. Depois Deus deu em dobro. De tudo que Jó tinha perdido. E naquele momento que Jó estava na pior. A esposa dele fala pra ele. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Naquele momento Jó fala pra esposa dele. Como que você pode aceitar o bem que Deus te dá com prazer. E o mal você não pode aceitar. Só que eu entendo que até o mal de Deus. Até o mal que Deus permite na minha vida. É pro meu bem. A palavra de Deus diz também. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na vida de Davi o gigante que foi o problema na vida dele. Não foi pra derrotar ele. Foi pra ele derrotar aquele gigante. Mas não deixou de ser um problema. Não deixou de ser um desafio. Não deixou de ser algo que ele tinha que lidar com aquilo. Mas aquele problema que Deus permitiu na vida de Davi. Foi para o bem de Davi. Quando Davi derrotou o gigante pelo poder de Deus. Aquilo começou o processo de Davi se tornar rei. Foi ali que Davi foi visto pelos homens. A cova de leões na vida de Daniel foi o problema de Deus na vida dele. Porque foi na cova de leões que Daniel teve uma grande experiência com Deus. Foi ali que ele pôde experimentar o que é descansar em Deus. Mesmo diante de férias que podiam devorá-lo. Na vida de José ele ser vendido pelos irmãos dele. Ele ser levado como escravo. Ele ser enganado e ser caluniado pela esposa de Potifar. Ele ser lançado na prisão. Tudo isso eram problemas na vida de José. Mas eram problemas de Deus na vida de José. Eram problemas para o bem de José. Porque Deus estava ensinando a José. Que não importa o lugar onde ele estivesse. Deus estaria com ele. Como que eu posso achar que Deus não está cuidando de mim? Deus está cuidando de mim. Mesmo na fase difícil da minha vida. Mesmo que seja a pior fase difícil da sua vida. Deus está cuidando de você. Eu percebi que eu não precisava ficar magoada. Ou com um semblante de derrotada. Porque eu estou passando por algo que eu não queria estar passando. Porque o desejo do meu coração ainda não foi atendido. Glória a Deus que eu ainda não tenho filhos. Porque Deus está cuidando da minha vida. Se ele está cuidando da minha vida. Existe uma razão que eu desconheço. Mas uma razão que ele conhece bem. Uma razão pela qual vai fazer sentido um dia. Eu não sei. Mas eu não preciso entender os planos de Deus. Eu só preciso confiar nos planos dele. E se eu não tenho filhos ainda. Deus está preparando algo tão precioso. Algo que vai surgir na minha vida. Que eu só conseguiria fazer se eu tivesse 100 filhos nesse momento. Vai acontecer um projeto. Vai acontecer algo tão extraordinário na minha vida. Que eu vou dizer. Poxa, que bom que eu ainda não tenho um filho. Porque se eu tivesse um filho. Isso ia ficar difícil para me fazer agora. Então eu começo a entender que existe razão para tudo. Existe razão para cada coisa na minha vida. Talvez eu não tenha um filho agora. Porque o momento em que Deus está preparando para eu ser mãe. Vai ser um momento tão lindo. Uma coisa tão incrível. De um jeito tão... Que eu jamais imaginaria. Que se ele fizesse do meu jeito. Seria muito sem graça. Mas o jeito dele eu sei que vai ser incrível. Porque é o jeito que Deus está fazendo na minha vida. Eu não sei qual é o processo que você está passando com Deus. E pelo que você gostaria de não estar passando. Mas eu queria te falar. Seja grato por isso. Porque você não entende o que está acontecendo. Você não sabe do amanhã. Mas existe alguém que conhece o ontem, o hoje e o eternamente. E ele sabe de cada detalhe da sua vida. E é ele que está no controle. Não é você que está no controle. Talvez para você, na sua lógica, no seu plano, seria melhor de outro jeito. Mas tenha certeza. Os caminhos do Senhor são maiores do que os seus caminhos. Os pensamentos dele são mais altos do que o seu pensamento. Mas hoje só seja grato. Seja grato em tudo. Porque entenda. Deus está no controle. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. E se eu entendo que Deus está cuidando de mim. Eu posso ser grata pelas tempestades. Porque é nas tempestades que eu posso entender que Deus é o meu abrigo. Então eu posso ser grata pelos vendavais, pelos ventos fortes. Porque é durante esses ventos que eu aprendo a voar com as asas que Deus me deu. Então eu posso ser grata quando o meu chão vai embora. Quando eu não tenho mais em quem me sustentar. Porque eu entendo que o Senhor é o meu sustento. Então eu posso ser grata pelos nãos que eu tenho recebido. Porque eu sei que esses nãos estão me direcionando para o sim de Deus. O sim que é melhor do que todos os outros sims que eu esperava ou que eu pedia. Eu posso ser grata pelas feridas que eu estou vivendo. Porque eu sei que eu vou experimentar um remédio tão incrível em Deus. E eu vou passar essa receita desse remédio para outras pessoas. Que vão estar feridas em algo que eu já estive ferida. Existe um propósito por trás de tudo. E às vezes a gente perde aquilo que estaria lá na frente. Porque a gente ao invés de agradecer. A gente começa a murmurar. E você força a barra e empurra, quebra, arromba aquela porta que Deus não abre para você. Mas você foi lá e abriu. E só depois você percebe que era melhor eu ter esperado. Porque a porta que Deus tinha para você era tão melhor, era tão mais preciosa. Era num tempo tão mais incrível. Então sempre que vem uma notícia ruim ou algo que eu não esperava, eu simplesmente respiro fundo e digo, Deus, obrigada. Não faz sentido na minha cabeça. Não cabe na minha cabeça limitada. Porque o Senhor é tão grande, é tão grandioso. Não cabe aqui, mas obrigada. Obrigada por estar cuidando de mim. Que Deus te abençoe muito. Manda esse vídeo para uma pessoa que você acha que Deus pode falar muito no coração dela também. Não esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Deixa um like nesse vídeo para eu saber se Ele falou com você. Comenta aqui embaixo pelo que você tem que agradecer a Deus. Pelo que você precisa ser grato a Ele. Mesmo que se trate de uma fase que você preferiria não estar vivendo. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Graças e paz. Tchau. Tchau.